A uma da tarde também teve jogo feminino no estádio olímpico do Rio de Janeiro, o Engenhão. Ao todo, sete estádios vão receber jogos do futebol durante as Olimpíadas. Engenhão em Maracanã no Rio, Mané Garrincha em Brasília, Mineirão em Belo Horizonte, a Arena da Amazônia em Manaus, a Arena Fonte Nova em Salvador e a Arena Corinthian aqui em São Paulo. O torneio masculino tem 16 países e o feminino conta com 12 equipes. E você que está acompanhando os Jogos Olímpicos pode compartilhar com a gente a sua torcida. Basta colocar a hashtag NBR na Olimpíada junto com a sua foto, vídeo e texto nas redes sociais. De São Paulo, Leonardo Meira.